What's up? O Diário The Cardos Hood Descreve este lugar direitinho Então é um negócio seguinte Tem as informações também do diário Que eu tô esperando eu completar ele todo Pra eu contar a história completa para vocês Tudo bem galera? Então provavelmente este evento ele está falando lá neste diário Tudo bem? Então vamos clicar aqui em exibir Já apareceu outro evento aqui Mano e parece aqui o cenário do disquete A caixa do disquete Muito legal mesmo hein galera Reserva do Cardos Ah eu lembro deste evento aqui Muito legal galera Muito legal mesmo Se eu não me engano vai precisar de De uma machadinha de ferro Então é o seguinte Eu vou pegar aqui uma machadinha de ferro Se eu não me engano vai precisar de uma machadinha de ferro Eu vou já pegar um aqui Pra me prevenir E pegar os carvalhos lá Tudo bem galera? Então vamos lá E galera olha como é que tá ficando a base aqui Tá ficando show de bola Deixa eu ver se eu tenho um machado aqui Deixei ele por aqui Galera nenhum destes baús aqui hein Aqui ó tem um machado aqui Então já vou pegar ele Beleza já vou pegar ele aqui ó Sucesso tá galera? Mano eu vou fazer um vídeo depois aqui Mostrando o layout aí De como tá ficando a base hein mano Caramba pior que É vou ter que sair com a moto assim hein galera Moto depois eu vou ver Olha o que eu fiz aqui hein mano Fiz tipo uma barreira mano É não dá pra construir mais aqui né Então vamos lá pra Pra este evento aí galera Show de bola Se tá chegando aqui no canal através deste vídeo Se inscreve aí Seja muito bem vindo E acompanhe esta série Desde o início hein Tá na descrição do vídeo aí A playlist com todos os vídeos completos Nossa chegamos aqui com a moto Meio que bugada mano Olha lá Nossa mano Sucesso Falei que tinha carvalho aqui Eu sabia mano É o evento aí tipo Agora eu lembrei É tipo de despedida aí do Do guia do sobrevivente Vamos clicar aqui Caramba que legal hein galera Ó tem um apá aqui do lado hein Vamos ver se dá pra pegar Essa par aqui Ó rapaz Olha o motor mano Tô precisando de motor lá Pra construir o gerador Sucesso Eu acho que só falta um motor agora Vai dar pra gente pegar Essa par aqui ó Pegamos ela Pegamos ela ó Sucesso Uma par novinha aí Ó tipo um baú do tesouro Aqui hein galera Reserva do Carlos Vamos dar uma olhada aqui Como é que tá o guia do sobrevivente Ainda tem bastante coisa Tem 13 dias ainda pra concluir Tá tranquilo Beleza galera Aqui ó Nossa ainda É já tô Falta bastante coisa pra concluir ainda Vocês tem que tomar cuidado galera Eu vou Depois eu vou passar a história aqui Completa pra vocês do guia É essa parte aqui Tá vendo ó Ó pode ver que tem tarefas aqui Que são diárias ó Três horas Eu tava indo fazer essa daqui ó De mate 5 zumbis inchados Ou aberrações tóxicas Em qualquer área de pinheiros Essas outras duas aqui Eu já fiz ó Ó E valendo ressaltar Essa de produzir 3 itens De armadura reforçada aqui É pra você fazer aquela roupa Eu vou mostrar a roupa pra vocês Você faz 3 delas tá Produzi um gerador As de cima eu completei tudo E tem tipo uma história aqui Tá galera Depois eu vou fazer um vídeo Só falando essa história aqui ó Por Carlos Hood Olha galera Mano vai ser muito legal Esse vídeo aqui hein Depois eu vou ler Essa história aqui Para vocês hein mano Vai ser muito da hora mesmo Então essa reserva aqui Caramba Legal mesmo hein Legal mesmo Antes de sumir aqui Eu vou mostrar pra vocês ó Complete as tarefas do diário E aumente sua habilidade de sobrevivência Complete todas para ganhar muitas recompensas Inclusive peças de moto Que a gente já conseguiu hein Habilite a versão completa do diário Para saber tudo o que aconteceu com Carlos E obter mais recompensas valiosas hein galera Então quando a gente completar tudo aí Eu vou completar tudo E quando eu completar todas essas missões Vai aparecer a história ali Ou já deve ter a história do Carlos Eu vou dar uma olhada depois Beleza E vou fazer um vídeo aí Bem legal com vocês hein mano Porque mano Muito interessante aí Saber dessa história Eu garanto aí que tem muitos aí Que nem sabia Dessa história aí do Carlos Beleza Então este aqui é o evento Para finalizar aí Beleza Pegamos aí os itens Foi muito sensacional Show de bola E dá pra fazer uma pequena farmada aqui hein Tô com um machadinho aqui Eu vou fazer uma pequena farmada Comentem o que vocês acharam mano Eu achei bem interessante este evento aqui Mesmo por ser assim Pequenininho aqui tá É um evento muito legal tá galera Então praticamente finalizamos aí As missões que tem do guia Eu acredito que não vai aparecer mais nenhuma missão Do guia do sobrevivente Mas vai ter as missões diárias ali tá galera Se concentrem nas missões diárias Para você pegar todas as recompensas Pode ver que eu tô aqui na minha conta do zero Fiz o jogando desde o primeiro capítulo aí Eu tô já com mochila tática Com moto Com um monte de coisa aí tá galera Eu tô só assistindo os vídeos aí Acompanhar as dicas A única coisa que eu faço de diferente Nessa conta aqui Que eu não tô gravando com vocês É farmando tá Eu vou lá farm Faço bunker lá Do jeito que eu mostrei pra vocês E fico fazendo essas coisas Todos os dias Todas as vezes que reseta tá Então é só você focar Que você consegue Beleza galera Então se assistiu até aqui Deixe seu like Se inscreva no canal E eu te espero no próximo vídeo Abraço e fui